Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Todos os finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E o assunto de hoje é como realizar operações na Bolsa de Valores, dependendo do prazo e do seu objetivo. E entender melhor sobre day trade e swing trade. Com as projeções do PIB caindo, com a inflação sob controle, está cada vez mais difícil acreditar que a taxa básica de juros, a Selic, hoje no patamar de 6,5% ao ano, vai ficar onde está. Analistas especulam que até o final do ano a taxa vai cair ainda mais, o que alerta para rendimentos cada vez menores em carteiras de renda fixa. Hoje já existem empresas que só de dividendos já pagam mais que vários investimentos de renda fixa no Brasil. O que mostra que é um bom momento para começar a investir em ações, desde que, claro, o investidor tenha recursos alocados em ativos mais seguros, para segurar uma possível perda. Como o investimento em ações implica em riscos maiores e requer conhecimento, tanto sobre o mercado financeiro como sobre as empresas listadas na Bolsa, os especialistas orientam que os investidores que ainda não têm experiência com renda variável façam suas aplicações por meio de fundos de ações ou multimercados. Para quem já está familiarizado, vale lembrar que, apesar de grande expectativa de alta este ano, ela não será alinear. Devem acontecer altos e baixos no caminho e, por isso, são indicadas aplicações com prazo acima de dois anos. Outra indicação é buscar ações de empresas que atuam em setores que vão reagir mais rapidamente à recuperação da economia brasileira, como o varejo de alimentos, roupas e eletrodomésticos e o setor de educação. É possível comprar e vender ações em qualquer momento, inclusive apostar em uma única empresa ou num grupo delas, sem alterações. Porém, as chances de aumentar os ganhos também aumentam quando o investidor fica mais íntimo das operações diárias, semanais ou mensais. Então, para falar sobre trade e operações na Bolsa de Valores, eu converso agora com a Carol Pfeiffer, que é presidente e diretora de RI da Atom, e também com o André Moraes, que é analista da Rico Investimento. Oi, André, oi, Carol, tudo bem? Tudo jóia, olá. Tudo bem. Tudo bem, muito bom conversar com vocês para falar de operações, de trade, day trade, swing trade, e explicar para quem está em casa um pouco mais sobre esse universo. Inclusive, porque os juros estão mais baixos, a economia está num processo de recuperação e o fluxo dos recursos dos investidores acaba migrando naturalmente da renda fixa para a renda variável. Nós já estamos observando esse movimento e ele é real, né? Isso mesmo. A taxa de juros saiu de 14% para uma queda bem brusca nos últimos três anos. Isso faz com que as pessoas queiram tomar mais risco. Então, não só a Bolsa de Valores vai se beneficiar, mas outros mercados, como o mercado imobiliário, o mercado de energia, de agro, mercados que estavam em stand-by. Estava todo mundo esperando para ver o que ia acontecer para começar a voltar a investir. E quem tinha bastante dinheiro, quem estava acostumado a ganhar a renda fixa, que foi lindo, por sinal, 14% ao ano, a gente só lembra na hora de tomar empréstimo, né? Mas na hora de aplicar foi maravilhoso e não tem mais. Ou seja, ou coloca o dinheiro para trabalhar ou não vai ter rentabilidade. Até porque a taxa Selic tem uma previsão dos analistas que ela deve cair ainda mais até o final deste ano, né? Exato, deixando o ganho real, quer dizer, o ganho acima da inflação cada vez mais achatado. Ele vai ficar próximo de 1%, está abaixo de 2% já, né? Então, essa vinda do investidor para a renda variável, ela já está acontecendo, tanto é que há um mês e pouco atrás a Bolsa bateu um milhão de CPFs cadastrados e esse número, ao que parece, já superou um milhão e cem investidores. Ou seja, então, esse fluxo já está acontecendo, mas ainda é só o começo, na nossa opinião. E é muito pequeno ainda, né? É, meio por cento, né? Enquanto em países desenvolvidos, você falou de 55% dos Estados Unidos. 55% das pessoas nos Estados Unidos são investidores. E isso por quê? Justamente também porque... De renda variável, né? De Bolsa. Isso porque a taxa é super baixa, então, ou seja, todo mundo aprende desde muito novo. Inclusive, eu brinco, né? Com três anos de idade, o filho já sabe o que é comprar uma ação. Justamente porque é necessário colocar o dinheiro para trabalhar. Eles têm essa cultura, então você tem um aumento muito maior. Vocês falaram que a taxa lá é muito baixa. No Brasil também é baixa ou não? Não. Na verdade, a taxa Selic, ela veio depois do Plano Real para, principalmente, ajudar a conter a inflação, né? E o que se tinha era uma taxa alta, mas também com inflação alta, né? Com o passar dos anos, a inflação foi se aquietando e a taxa de juros também. Mas como é que se ganha dinheiro? Na verdade, quanto você ganha acima da inflação? Você gera riqueza dessa forma. Isso sempre se achatou. Então, há 20 anos, 16, 17 anos atrás, você tinha um ganho real acima de 10%. Isso vem sendo achatado e hoje a gente tem, neste momento, um ganho real abaixo de 2%. Ou seja, de tudo que você aplica acima da inflação, você tem um ganho de 2% ao ano. Isso é pouco se a gente comparar com o que a gente tinha até 2, 3 anos atrás. Quer dizer, aquela história de pedir um dinheiro para empréstimo num momento como agora, em que os juros estão menores, é mais interessante para quem precisa. Agora, para quem está investindo na renda fixa, fica difícil ter uma rentabilidade satisfatória em longo prazo, pensando, por exemplo, numa aposentadoria, numa viagem de férias, ou colocar o filho num intercâmbio, coisas assim. E esse ponto é bem importante, Fabiana, porque quando as pessoas têm a sensação que elas não estão ganhando dinheiro com investimento, aí mora o perigo. Elas acham que elas precisam gastar esse dinheiro e daí vem a questão da educação financeira e a importância disso. Não é porque você não está tendo uma rentabilidade ou porque aquilo não está dando mais dinheiro que as pessoas vão sair gastando. Torrando. Mas tem que encontrar um caminho inteligente de fazer dinheiro, que é o que aconteceu no mercado americano, por exemplo, para ele crescer tanto e virar uma referência no mercado financeiro, e que ainda não aconteceu no Brasil. Então, igual o André citou, um milhão. Mas o que é um milhão não é nada ainda, né? Infelizmente, hoje no Brasil... Tarde o número de habitantes, né? Hoje no Brasil a gente tem mais pessoas na penitenciária do que na bolsa, isso é um absurdo. Então, a gente precisa aumentar como? Educando, comunicando, que não é um bicho de sete cabeças, que não é tão complicado assim, que dá para você ganhar dinheiro, e que tem grandes histórias de pessoas que fizeram patrimônio justamente investindo. Você não precisa montar uma empresa, você pode ser sócio de uma, você pode acompanhar esse movimento. Sim. Então, por isso que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as operações, né? Porque as operações na bolsa de valores, sendo elas feitas diariamente, o chamado day trade ou swing trade, que tem um tempo maior. Eu quero que eles expliquem para quem está assistindo a gente o que são essas operações, porque tem um imaginário de que ou você vai perder todo o dinheiro que você tem, porque é arriscadíssimo, ou que você vai ficar rico do dia para a noite. Eu queria que vocês desmistificassem um pouco essas operações. Rico do dia para a noite, você não fica com nada que seja lícito, né? Não tem essa coisa. Quando você vê alguma coisa, uma promessa como essa, você desconfia e não cai atrás. Então, rico do dia para a noite, você não vai ficar, né? Que leva tempo para você estudar, aprender, enfim, entender como é que funciona o mercado, né? Agora, em relação a operações, você tem não só essas que você falou, que é o day trade, que começa e acaba no mesmo dia, e o swing trade, que são operações também que a gente chama de curto prazo. Você pode ser investidor de longo prazo, e aí você se torna sócio das empresas, vai receber dividendos, se a empresa crescer, tiver mais lucros, essa ação tende a se valorizar. E esse é um estilo de operação, né? O que hoje no Brasil tem crescido bastante é quem vem para o mercado pensando também no curto prazo. Ou seja, você não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode ter o teu dinheiro focado no longo prazo e no curto prazo, que tem mais risco, mas também, por consequência, uma possibilidade de retorno menor, você deixar uma parcela do teu capital tentando especular com a variação de preço, né? Isso é bem interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, Carol. Eu acho que é importante para quem está iniciando e deixar claro isso que o André falou, que esses dois tipos de operações, elas são complementares. As pessoas acham e elas se iludem que o day trade, ele é uma operação para ficar rico da noite para o dia. Isso. É o que é mais vendido na internet e nas mídias sociais a respeito disso. E não é verdade. Então, assim, aí parece uma velha falando, mas quando eu comecei na Bolsa, há 14 anos atrás... Sim, era tudo mato, né? Aquela história, aquela brincadeira, era tudo mato quando eu comecei. Há 14 anos atrás, o day trade, ele era muito mais voltado para quê? Para você rentabilizar uma posição que você tinha. Então, como eu comecei a usar o day trade? O day trade é o seguinte, você comprou ações, por exemplo, da Petrobras. E saiu uma notícia e subiu para caramba as ações hoje. Quando as ações sobem demais, o que acontece com a maioria das pessoas? Vai lá e fala assim, nossa, Petrobras subiu para caramba e eu perdi essa festa. Então, eu vou lá comprar. Compra na alta. Está errado. Então, quando você vê que bateu recorde, que subiu demais, você vende. Por quê? Porque imagina que você estivesse comprado. Você ganhou dinheiro 10%, 20% no dia. Você ia falar, cara, vou colocar esse dinheiro no bolso. Então, o day trade se servia e foi assim que eu comecei a usar o day trade. Para quê? Eu vendia as ações que tinham rentabilizado mais e comprava no final do dia. Não que eu queria me desfazer da minha posição, mas eu rentabilizava com a volatilidade que tem a bolsa. Então, a bolsa vai subir e vai cair todo santo dia. Você pode usar o day trade para você ganhar mais aproveitando essas distorções. Aí, é claro que um mercado muito líquido e um mercado muito próspero virou isso uma operação que você pode, sim, fazer uma renda extra ou até a tua renda principal, dependendo do volume que você vai operar. Então, é muito claro que o day trade, ele é algo para você fazer com essas distorções. E o swing trade é a posição que você vai montar, que pode ser de curto ou mais longo prazo, mas de empresas que você gosta, empresas que têm a ver com o que você acompanha, porque senão você não vai querer ler notícia sobre ela. Até no começo aí, no programa, a gente mostrou quais são os setores que vão se beneficiar com a melhoria da economia. Educação é um mercado que tem muito para expandir no Brasil. Só de bolsa de valores, a gente já falou sobre isso aqui. Olha quanto a gente tem que aprender sobre bolsa. Ou seja, qualquer coisa que ensine sobre isso, provavelmente vai ganhar espaço ao longo desse tempo. Então, são atividades complementares. E não existe só essa, você tem outras. Se dá para fazer long short, financiamento, o mercado financeiro é maravilhoso. Quer dizer, dá, inclusive, para eu ter meus rendimentos em renda fixa e aí alguns rendimentos em ações, por exemplo. E dentro do grupo das ações, aquelas operações de curto prazo e outras de longo, né, André? Na verdade, não é só que dá, eu acho que é o... O ideal. O ideal, porque você diversifica. Quanto mais diversificado é o teu portfólio de investimento, melhor no longo prazo é que seja a sua rentabilidade, né? Então, você pode ter o dinheiro do longo prazo da segurança, o dinheiro do curto prazo para tentar rentabilizar melhor o capital. Ganhou dinheiro ali, você investe no longo prazo. Então, essa carteira pode ser bem diversificada. Aliás, eu entendo até que deve ser diversificada. Dentro da renda fixa, uma carteira bem diversificada, dentro da renda variável, também. Bem diversificada, dependendo também do seu perfil de investidor, né? Bom, a gente está falando hoje sobre operações na Bolsa de Valores, explicando um pouquinho mais sobre day trade, swing trade, um pouquinho sobre o universo, o momento econômico que a gente está vivendo e o quanto isso está favorável para quem busca informações. A gente faz agora um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com o Dinheiro em Foco com mais informações sobre esse assunto para você. Até já! Dinheiro em Foco está de volta, hoje falando sobre operações na Bolsa de Valores, day trade, swing trade. Dá só uma olhada na reportagem. Quando novos investidores começam a operar ações na Bolsa de Valores, é comum surgir a dúvida sobre o que pode dar mais lucro, se operações day trade ou swing trade. Enquanto as operações day trade começam e terminam no mesmo dia, durante o pregão, as operações de day trade começam no mesmo dia, e as operações swing trade duram alguns dias, dependendo dos objetivos das operações. Especialistas garantem que não existe o que é melhor, e sim o que é mais indicado para o seu perfil. E o tempo que você tem para realizar as operações vai direcionar se o seu estilo é day trade ou swing trade. Operações de curto prazo exigem disciplina, além de tomadas de decisões rápidas. Logo, se você tem tempo, conhecimento e disciplina, você pode estar apto a operar day trade. Se você não tem tempo para isso, ou não quer dedicar seu tempo para essas tomadas de decisões, o swing trade pode ser a modalidade certa para você. A gente segue conversando com a Carol Pfeiffer, presidente e diretora de RI da Atom, e com o André Moraes, que é analista da Rico Investimentos. Gente, a gente acabou de ver uma diferenciação de day trade, swing trade, complementando o que a gente falou no primeiro bloco. Para quem decidiu que quer fazer esse tipo de operação, porque já conhece um pouco da Bolsa ou quer começar, por onde começar? Bom, na minha opinião, começa aprendendo, começa estudando. Porque a maioria das pessoas falam, inclusive saiu alguns dados, 95% das pessoas não vão ter sucesso com day trade e tudo mais. Isso, na minha opinião, é falta de conhecimento. As pessoas acham que, ah, eu vou abrir uma conta, vou colocar dinheiro e vou começar a operar. E não funciona assim. Então, você estudar antes, você entender o que você está fazendo é essencial para isso. Também vi ali no vídeo, né, a respeito da disciplina, que é algo muito importante. Então, você estudar e você executar a estratégia, você já tem aí um índice de acerto, você já tem uma chance de sucesso muito maior. Aí, como eu falei, né, quando eu comecei lá atrás, não tinha um simulador. Uma das coisas que o brasileiro precisa fazer hoje em dia, na minha opinião, é usar dessa ferramenta. Então, antes, você tinha que colocar dinheiro e, para você testar, você tinha que operar de verdade, com dinheiro real. E hoje, você tem a chance de, nessa fase de aprendizado, você usar um simulador com dinheiro fictício, em tempo real, para você testar se você sabe o que você está fazendo. Então, o melhor jeito é começar por esse simulador. Olha, legal, eu comprei, vendi, entendi a lógica, agora sim, eu vou começar o meu investimento. E, lógico, nunca pegar e falar, não, vou vender minha casa, meu cachorro, papagaio, vou colocar todo o dinheiro e vou começar a operar. Então, o melhor caminho é o educacional. E as corretoras, elas, com o passar do tempo, se prepararam muito bem para receber esse investidor. Então, hoje você tem muita informação a partir do momento que você abre uma conta numa corretora, vídeos no YouTube, nas redes sociais, bons cursos que vão encurtar o teu caminho. Você vai ter que passar um tempo estudando, mas você tem, hoje, já muitas empresas preparadas para te receber e te dar informação. Isso que não tinha lá atrás, quando a gente começou, né, Carol? Exato. Quando você abre uma conta numa corretora, você também pode aproveitar dos analistas da corretora com os boletins informativos. É importante se familiarizar em ler esses relatórios de análise? Claro, você precisa saber o que você está fazendo. E o mais interessante, a corretora entende que tem diversos perfis de investidores. Então, ela tem ferramentas para atender cada um desses perfis. Então, quem quer investir em renda fixa, vai ter alguém com relatório para ajudá-lo a investir em renda fixa. Quem quer investir em renda variável no longo prazo, vai ter uma equipe especializada que ajuda o cliente nesse investimento. E também no curto prazo, inclusive com salas que ficam ao vivo durante o pregão, tirando dúvidas dos investidores. Então, ela tem, na maioria das corretoras, esse auxílio. Eu fico imaginando que para fazer um day trade, é necessário ficar algumas horas em frente ao computador. Como se fosse um trabalho. Um trabalho fixo, um job, um extra. E o swing trade dá um pouco mais de liberdade, porque você tem que ficar menos tempo em frente. É mais ou menos isso? É, é exatamente isso. O swing trade, que é mais a minha especialidade, a pessoa pode ter a profissão dela. Ou seja, pode ser jornalista, engenheiro, advogado. Chega à noite, estuda, toma as decisões, escuta o seu analista, prepara as ordens. E a partir do momento que, no dia seguinte, a bolsa abrir, aquelas ordens são executadas se atingirem os pontos. No day trade, você tem que estar na frente do computador para tomar a decisão. Exato. Em o swing trade, qualquer pessoa pode montar uma posição e isso é o que todo mundo deveria fazer. Então, se você pegar uma parte e comprar pedacinhos de ações todo santo mês, é isso que foi assim que o Warren Buffett começou, o Lírio Paris Souto, o Luiz Baez, são caras que fizeram patrimônio comprando empresas. Não que necessariamente tiveram que montar uma empresa, não inventaram o Facebook ou o Google. Então, esse é um jeito inteligente de você começar no mercado, porque não exige que você pare o seu trabalho atual. Agora, o day trade, ele é realmente, se tornou uma profissão. Nos Estados Unidos, existem 8 mil empresas que são chamadas mesas proprietárias. São empresas que colocam dinheiro e contratam pessoas para operar o dinheiro delas. Então, isso foi o que eu até quis fazer aqui no Brasil. Eu busco hoje pessoas para operar o meu dinheiro. Só que no Brasil não existe ainda esse profissional. Então, as pessoas precisam estudar e daí, se elas mandarem bem, a gente quer contratar essas pessoas. Aí você fala, mas aí eu não quero largar jornalismo, eu não quero deixar de ser dentista, médico. Você não precisa. Graças hoje à tecnologia, à internet, você pode fazer de qualquer lugar, inclusive do celular. Então, existe um movimento que o brasileiro precisa tomar ciência, que é uma nova profissão. É igual aconteceu com o Uber. Você tornou um profissional novo, que antigamente não existia. Então, hoje a pessoa pode fazer isso, tem muita gente fazendo Uber como uma renda extra. Você também pode fazer day trade como uma renda extra. Aí, essa grana a mais que você ganhou, você vai lá e faz o investimento de longo prazo, que é o swing trade. Monta a sua posição. Por quê? Você constrói patrimônio. As pessoas se iludem falando, não, eu vou ganhar day trade, vou ficar rico da noite para o dia. Não, o day trade não é o que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é ganhar dinheiro, guardar dinheiro e investir dinheiro. É como se o day trade, então, fosse o job. Você faz um dinheiro extra. Perfeito, é isso aí. E aí, o dinheiro extra, eu invisto em algo que é de mais longo prazo e vai fazer esse job, esse dinheiro engordar. Que seria o caso, então, de um swing trade, que aí pode ser semanal, mensal, vai depender da escolha. É isso? Sim, mas é preciso frisar que isso não é uma coisa fácil, você não vai ganhar dinheiro de forma rápida. Você tem que passar por um processo de estudo. Mas não é tão complicado como era antigamente. Entendi. Porque você tem muito mais ferramentas, muito mais gente, mais informação. Uma é o educacional, que hoje em dia é prático. Como a gente falou, tem vídeos gratuitos para tudo que é canto, então você tem muito conteúdo para isso. E dois, que você tem acesso a um simulador para treinar antes. Então, você não precisa ir para o risco e sair perdendo dinheiro. Esse é importante. E antigamente, a bolsa era aquela gritaria. Você imagina eu no meio de um monte de homem. Não ia ganhar dinheiro nunca. Graças a Deus, hoje a tecnologia existe. Quando eu comecei no jornalismo, eu fazia parte, ia na bolsa e eu ficava alucinada de ver aquelas pessoas gritando e mexendo com dinheiro, com patrimônio, patrimônio muito grande. Hoje em dia você consegue fazer isso de uma forma silenciosa, a partir do seu celular, com o seu aplicativo da sua corretora e com todas essas análises que chegam até você. Enquanto eu escuto vocês falarem, me dá uma sensação, e aí eu queria que vocês respondessem isso, de que eu preciso de muito tempo do meu dia para fazer isso valer. Tanto day trade para virar o dinheiro que vai chegar até mim para fazer uma operação depois de um swing trade, quanto se eu quiser só fazer swing trade. É verdade? Eu tenho que dedicar tanto tempo assim por dia para isso? Na verdade, você que vai definir isso. Se você quer fazer day trade, por exemplo, só das 9 às 10 e muita gente faz isso, você pode. Se você quer fazer swing trade, você pode, por exemplo, na quarta-feira à noite, depois do jantar e no domingo à tarde, depois que você terminar, chegar com a sua família de fora de casa, estudar e tomar suas decisões. E você pode também, se for sua decisão, ficar 8, 10 horas por dia imerso em informações e com o mercado aberto. Então, isso depende muito mais de quem vai consumir isso. É, mas assim, eu concordo com o que o André colocou, mas a maioria dos conteúdos, eles eram muito chatos, né? Então, a gente falava assim, a gente ia aprender bolso, a gente ia aprender sobre economia. Era todo mundo falando economia e financeira e você não entendia nada no final. Então, demorava muito mais para você aprender. E eram apostilas e tudo mais. Isso era uma coisa que me incomodava, por exemplo. Então, eu comecei a gravar vídeos muito curtos, de 5, 10 minutos, pílulas para que você entenda. Porque, por exemplo, o day trade, todo mundo nasceu trader. Vamos imaginar um ingresso do show. Imagina que todo mundo que está nos assistindo agora queira comprar um ingresso do show e só a gente aqui está vendendo. E isso na plataforma é claro para a gente, porque a gente tem acesso a essa informação. Então, o que vai acontecer com esse ingresso do show? Vai subir. Então, vamos inverter agora. Todo mundo que está assistindo a gente vai tentar vender e só a gente aqui está querendo comprar. Então, eles vão ficar desesperados e esse ingresso vai cair. Então, essa informação a gente já tem hoje através das plataformas. Então, o mercado é isso. É comprar quando existe um movimento para subir e vender quando existe um movimento para cair. Então, assim, começar o day trade ou começar o swing trade. Maria vai com as outras, ou seja, você entender qual é a lógica do mercado e começar a seguir, do que você tentar antecipar o movimento. As pessoas têm essa sensação que demora muito, porque, por exemplo, o André é analista, ele já estudou o mercado, ele sabe dizer quanto que vai estar uma ação ou tal. Mas você não precisa já começar nisso. Ele já fez o trabalho dele. Você precisa começar seguindo quem já fez isso, quem já estudou isso. E no caso do day trade, é seguir uma nada. E a Maria vai com as outras, você não inventar moda. E eu acho uma coisa que é muito interessante, porque o brasileiro, em geral, culturalmente, ainda está engatinhando na questão da educação financeira, mas esse movimento já está acontecendo, ainda bem. E eu tinha uma impressão que antes as pessoas deixavam o dinheiro no banco, no bancão, e o bancão cuidava. E agora, a responsabilidade é muito mais pessoal, ainda mais por conta do começo da nossa conversa aqui, por conta da diminuição da rentabilidade na renda fixa e a necessidade de você aprender mais sobre a renda variável. Quer dizer, a gente está falando de lucro, de pensar no futuro, mas sobre autorresponsabilidade com o nosso patrimônio e não mais deixar na mão de outras pessoas, embora eu possa contratar alguém para cuidar do meu dinheiro. Sim, mas sair da ignorância financeira, a gente poder... Para saber escolher. E aí que está, para você poder avaliar se a pessoa está fazendo um bom trabalho ou não, você precisa entender o que está por trás desse trabalho. Minimamente, sim. Exatamente, até como dizia a minha mãe, até para você contratar alguém para trabalhar na tua casa, se você não souber fazer, você não vai saber cobrar. Indicar o que ela precisa fazer, o que você deseja, vai ficar difícil ter o resultado que você quer. Exatamente. Eu acho que o brasileiro também começou a se incomodar em ouvir, falar, cara, você precisa saber cuidar do seu dinheiro. Isso é uma coisa que é bom ver o brasileiro querendo entender um pouco mais sobre investimento, até porque a gente nunca teve aula sobre isso, pelo menos eu nunca tive, até terminar minha faculdade. É verdade. Ter dinheiro em conta, mais do que eu conseguia gastar e falar, e aí, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu fiz a minha seleção de empresas e não tinha... Pois é, eu sabia calcular uma ponte, porque me formei engenheiro, mas eu não sabia investir o meu dinheiro. Esse ponto é importante, eu tinha dinheiro na conta e não sabia o que fazer, mas vamos, isso é um ponto interessante, a gente está acabando, mas eu quero falar, não é só para quem tem muito dinheiro e não sabe o que fazer, porque antigamente era isso, tem muito dinheiro, eu vou procurar alguém para me ajudar, mas quem não tem tanto dinheiro assim, mas consegue reservar uma parte dos seus rendimentos para investir, deve fazer. Investimento é para todo mundo, hoje com 15 reais na conta da corretora, você consegue começar, dar o primeiro passo. Aí, na minha opinião, é assim, quem quer começar pequeno, comece com 100 reais, 200 reais, investindo em empresas, quem não tem muito capital para investir, invista em swing trade, em montar posição, em ser sócio de grandes empresas. No meu, assim, na minha opinião, day trade, para você ganhar muito dinheiro, sim, você vai ter que girar muito dinheiro e daí procurar realmente essas empresas que contratam, porque daí você pode fazer isso uma renda extra. Aí é verdade que você, assim, você não precisa ter dinheiro, você pode trabalhar dentro de uma empresa que está te financiando ali para você poder usar esse dinheiro. É um jeito mais inteligente de você construir patrimônio. Muito bacana, a gente infelizmente terminou o nosso tempo aqui, daria para falar muito mais sobre isso, mas o Dinheiro em Foco tem toda semana. Vou aproveitar e agradecer a Carol Pfeiffer, que é presidente, diretora de RI da Atom, e o André Moraes, analista da Rico Investimento. Eles que têm canais na internet, se interessou, procura lá, olha um pouquinho do que eles estão falando na rede, que também pode te ajudar. Gente, obrigada. Obrigada você pelo convite. Foi muito legal, gostei muito de saber e quem sabe aí eu tomo coragem de fazer umas operações, assim, mais, que precisa de mais informação na rede. Vamos lá que a gente te ajuda. Não, e tem que aumentar o número de mulheres, hein, colabora comigo. Isso, isso é muito legal, as mulheres terem mais espaço na Bolsa de Valores, uma sensação de mais pertencimento a esse ambiente tão naturalmente masculino, para a gente ter uma posição de mais igualdade, isso é muito bacana. Bom, Dinheiro em Foco vai ficando por aqui hoje, se você gostou, semana que vem tem mais, com mais dicas para bons investimentos e decisões acertadas com o seu dinheiro. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto